Disse Mandela, preso tantos anos, ele ficou dentro de grades, mas a liberdade do pensamento dele ninguém tirou. E a liberdade da nossa consciência, do nosso pensamento, do nosso saber, ninguém tira. E nós podemos escrever, nós podemos pensar e nós podemos dizer em algum momento da vida aquilo tudo que nós colecionamos de aprendizado. É isso que a nossa escola propõe para vocês desde a mais tenra idade. Sejam bem-vindos ao mundo mágico da Escola Pirralho. Traga seu filho para brincar muito, para aprender a falar, para aprender a pular, para aprender a brigar pelo brinquedo dele. Ele vai aprender. É isso que nós propomos, tá bom? A Juliana vai passar para vocês toda a dinâmica do trabalho de 2021. Eu sou filosófico. E a Juliana vai passar a técnica, o trabalho, e uma coisa que eu vou fechar aqui na minha filosofia, que há 42 anos eu digo em reuniões. Toda vez que vocês quiserem brigar, briga com a Glória. É a diretora do colégio ainda. Claro que eu já tenho alguém que hoje eu ouço muito, que é a subdireção, a Juliana, mas quando é para brigar, eu prefiro que brigue comigo. Briga comigo. Quando for para elogiar, bota no chat para as professoras, para a coordenação. Pode botar no chat para brigar para a Glória. E eu estarei sempre pronta, criando horários para lhes responder. Quando eu não puder responder, estarei orientando, passando em reunião para os nossos funcionários, professores, coordenação, subdireção, para que responda a vocês em cima dos seus anseios, preocupações, indignações. Sempre com a educação, mas a gente está aqui para responder sempre. Não é sempre imediatamente. Mesmo que seja uma indignação muito grande, às vezes eu não consigo responder em 24 horas. Mesmo sem indignação, que a gente quer apagar rápido. Mas, às vezes, eu não consigo responder tão rápido, mas vou responder, tá? Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês. E que nós tenhamos um ano de muito amor, de muita luz, de muito trabalho, enquanto por aqui estivermos, tá bom? Sejam bem-vindos. Que 2021 venha aí com muitas alegrias, com muita resiliência, com muita empatia para todos nós. Um beijinho. E estou passando aí para a Juliana, tá bom? Então, vamos nós, pessoal. Continuando. Eu vou pedir para vocês colocarem no chat o nome da criança e a turma. Você vai ficar registrado aqui quem estava presente? Aí coloca o nome do filho e coloca a turminha. Nome e sobrenome. Quem não souber a turma, coloca o nome da criança toda. Combinado? Só para depois nós passarmos para a nossa ata da escola de presença na reunião. Eu vou compartilhar com vocês uma tela para que nós possamos, juntos, nós vamos lendo. E a gente vai tirando as dúvidas. E nós vamos tirando juntos as dúvidas. A gente vai desenrolando a nossa reunião em cima desses slides. Em cima do nosso Bem-vindo ao ano 2021. Então, a gente começa. Eu vou ler junto com vocês e daí vai me vindo as falas e vai trazendo as falas. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. É nela que o processo educacional tem início. A entrada na pré-escola significa, na maioria das vezes, o primeiro contato social da criança fora dos seus círculos familiares. Sim, porque às vezes ela tem contato com outras crianças no parquinho, no shopping, na rua. Porém, ela não tem aquele vínculo formado de convivência. Na escola, todos os dias. Segunda a sexta, quatro horas direto. Então, é aí que entra a questão dessa referência ao contato social, esse vínculo. Também é nesse período que a criança desenvolve as estruturas, habilidades e competências que serão importantes ao longo de toda a vida. Por isso que o foco deve ser, além dos objetivos previstos para cada faixa etária, trabalhar nos alunos também as habilidades socioemocionais que serão importantes no futuro. A educação infantil deve transformar ainda mais a vida das crianças, oferecendo uma formação que vai acompanhá-la o resto de suas vidas. Isso aqui eu costumo falar muito para vocês quando ingressam na nossa escola, naquele nosso primeiro contato que a gente dá informação. Muito cuidado onde a gente vai matricular. Escolher a dedo, a escola do filho, por conta de todas essas habilidades, essas competências e de toda a formação estrutural da criança, né? Cognitivamente falando e emocionalmente falando. Aí vem a nossa pergunta, que hoje a nossa reunião vai se basear muito em cima disso. É a dúvida de todos os pais. Devo mandar meu filho para a escola em um tempo de coronavírus? Não sou eu que vou te responder isso, tá? A gente vai chegar... Cada um chegue à sua conclusão junto. Eu vou trazer para vocês o motivo da escola estar aberta. Quando os pais ligam para a escola me perguntando, querendo saber o que eu faço, a primeira coisa que eu pergunto é ver com o pediatra da criança. Pergunta ao médico, alguém que acompanha. Ou então, o pediatra que você conheça, se não tem um pediatra fixo, porque também não é qualquer pediatra. Tem que ser um que acompanha a história de cada família. Se não, alguém que você conheça. Alguém que você tenha confiança em relação ao profissionalismo dessa pessoa. Segundo questionamento que eu faço para as famílias é como está a saúde emocional da família diante desse isolamento, diante da criança estar fora desse convívio social, fora do convívio com outras crianças, desse relacionamento. E terceiro, quais são as prioridades de inocação do seu filho? Esse terceiro, entra a pergunta por conta de quê? Eu ouvi muito nesses momentos as pessoas trocando, sente falta da escola, mas está fazendo outros tipos de convivência. Está substituindo a escola por um outro tipo de local onde a criança está inserida. Então, de toda forma, ela está exposta. Correto? Se ela está exposta, a gente não tem porquê parar a dúvida se eu mando ou não mando o meu filho para a escola. É mais fácil eu mandar o meu filho para a escola onde eu sei que está havendo todo o cuidado, onde eu sei que está havendo todo um compromisso em relação aos protocolos da saúde, é mais fácil eu mandar o meu filho onde ele está num lugar seguro, diferente de um ambiente público, que a gente tem até as limpezas, mas não são tão eficazes quanto no ambiente escolar da criança, onde tem uma pessoa ali efetivamente limpando, cuidando, por conta do movimento da criança. Então, nesse slide, a gente deixa essa reflexão aí para vocês. Muitas pessoas foram convidadas a participar dessa reunião porque trouxeram esse questionamento, ainda estão em dúvida, não sabem se mando, não sei o que vou responder na pesquisa, o que você acha, Tia Juliana? Então, é isso aí que eu falo. As dúvidas que me perguntam é isso aí. Então, cada família tem que analisar a sua conduta, como é que eu estou vivendo, onde eu estou indo, como é que está a saúde do meu filho, a minha saúde, que vai refletir no meu filho. Se eu estou hiperestressada, se eu estou hipernervosa, se eu não estou dando conta, vai refletir no meu filho, no comportamento do meu filho, em tudo. Então, é mais fácil a gente botar na balança e, de repente, mandar começar a frequentar o ambiente escolar, sim. Tá? Então, essas são essas respostas em relação àquela nossa reflexão. Aí entra... Aqui a gente vai pontuando algumas coisas em relação à faixa etária, né? As habilidades sociais são essenciais na vida humana. Pessoas que têm oportunidade de desenvolver as suas habilidades sociais em ambientes de interação e troca de conhecimentos, apresentam facilidades em comunicar, trabalhar em equipe, enfrentar obstáculos com leveza e segurança. Portanto, aquele pai que quer que seus filhos desenvolvam essas habilidades, precisam saber que é na primeira infância o momento ideal para isso. Isso aí não é a tia Juliana que está falando, que é coordenadora, não é a tia Glória que é diretora. Isso aí são estudos, são teses. Ao frequentar a escola na primeira infância, a criança vai aprender habilidades comunicativas, conhecer pessoas, dividir os seus brinquedos, como disse muito bem, dito a tia Glória, brigar, né? Ela vai aprender a lutar pelo espaço dela, ela vai aprender a usar a força dela, não machucar o amiguinho, todas aquelas situações. Pedir o apoio da professora quando for necessário, saber esperar. A professora não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Diferente da mamãe, do papai, da vovó. Pedir na hora a gente atende. Na escola é diferente. Na escola ela tem outras crianças para atender. Ela tem que botar na balança, ela espera um pouquinho, vai falando, bem não sei o quê, né? Tem toda aquela situação que a gente vai estar desenvolvendo na criança, a espera, né? As frustrações, vou falar de frustração lá na frente. Essas situações, por mais simples que possam parecer, despertam traços essenciais de habilidades sociais que vão fazer toda a diferença no futuro. Tá? Então, essa parte aqui entra, a gente vai estar falando um pouco sobre a importância da primeira infância. Uma coisa que eu gosto de trazer aqui para vocês, que eu tive muitas dúvidas e trouxeram ao longo do ano de 2020 é em relação à idade, né? De fato, a reunião caindo, a gente, vocês entram no mesmo link, tá? Entram no mesmo link e a gente continua. De fato, pela lei, a partir dos quatro anos de idade, tá? A criança está matriculada e não ter que ser matriculada na escola, seja pública, seja privada. diante da situação da pandemia, esse quadro, obviamente, mudou, né? Muitos saíram da escola, mas uma situação atípica. Então, a gente começa a se organizar para esse ano em relação a tudo isso. Eu já orientei alguns pais, nós tivemos, dentro da nossa supervisão, a supervisora da CRE, a gente teve toda a Secretaria de Educação, todas as orientações que nós deveríamos passar para os pais. Nós não passamos, nós não passamos para não ficar um tom ameaçador. A mãe achar que é obrigada a manter na escola numa situação de quadro pandêmico. Então, nós não passamos, não seguiu a circular que foi nos enviada, onde constava que o filho não poderia, deveria estar matriculado. Mas, todo mundo que ligava perguntava a mérito de orientação, de esclarecimento e fazendo o nosso papel de coordenação de educador, nós respondemos aos pais da importância da necessidade, mas que cada um que aguardasse a reestruturação financeira, porque muitos saíram porque não tinham condições de pagar, estavam sem condições de manter a escola da criança, a criança não está estudando, ficou inviável. então, nós fomos mantendo esse vínculo afetivo, conversando com os pais, ouvindo cada família. Mas, é importante estar sempre orientando vocês em relação às questões de leis, né, da importância. A gente trabalha muito a questão da tolerância, né, são, é mais uma habilidade que, né, faz da educação infantil, isso é pro resto da nossa vida, né, a gente vai sendo trabalhado, mas o que a gente pontua que é na, que é mais assertivo é porque a gente tem, a gente está brincando, eles aprendem brincando, então, é um brinquedo, é conspirado como nós passamos. Quando eles ficam mais velhos um pouco, o sistema, o nosso sistema educacional brasileiro é tão complexo, né, são tantos conteúdos que, às vezes, passam algumas coisas desapercebidas, né, aí eu falei com a tia, a tia estava escrevendo no quadro, nem ouviu, não falou nada pro meu amigo, então, às vezes, acaba atropelando algumas coisas. Na educação infantil não tem como. A diversidade social faz com que convivamos diariamente com as pessoas de variados gêneros, credos e etnias. Ser tolerante, sabendo lidar com a diversidade, é um pré-requisito para a paz, né, o que a gente carrega na nossa camisa, dentro da nossa escola, que é a educação pela paz, e estimula a construção de sociedades inclusivas. Sem sombra de dúvida, é necessário desenvolver essa habilidade desde cedo e alinhar valores para a convivência social pacífica. Acontece que se o seu filho tem contato apenas com a família, o seu círculo social mais próximo, ele vai encontrar poucas oportunidades de desenvolver a tolerância, porque não encontra diversidade no dia a dia. Por outro lado, ele, frequentando a escola, essa convivência, esse vínculo que ele vai fazer com os amigos, ele terá contato com pessoas diferentes, né, experiências diferentes, pensamentos diferentes, o que vai expandir sua percepção do que é o ser humano. Aumentará sua resiliência e aprenderá valores que são fundamentais para relacionar-se numa sociedade, onde quer que ele esteja. Isso no dia a dia, né, gente? sem a gente ficar falando, seja tolerante, seja isso, um dia a dia com as nossas ações. Resistência às frustrações. As frustrações são importantíssimas de a gente passar para a gente crescer, né? Em vários momentos e por vários motivos, os pais encontram dificuldade em dizer não aos filhos. A gente peca por amor, né? Porque a gente ouve muito. No entanto, essa satisfação contínua pode formar jovens e adultos muitas vezes incapazes de lidar com a frustração. Então, quando a vida disser não, eles podem se sentir perdidos e emocionalmente desestabilizados. A escola é o espaço favorável para aprender a enfrentar a frustração. E quanto antes isso acontecer, melhor, tá? Não se enganem de falarem com a tia Juliana assim, ó, tia Juliana, ele é tão novinho. Quanto antes é melhor. A criança aprender a dividir o amor da professora, o tempo da professora, o não da professora, que ele vai amar a professora e vai ouvir o não. Nem sempre a criança poderá ter a atenção do professor, ser campeão em todas as brincadeiras, apresentar o melhor desempenho em todas as atividades. Isso, a princípio, vai incomodá-lo. Mas logo, ela, a criança, vai desenvolver a independência emocional. Por exemplo, aprender a transformar o sentimento negativo em motivação para tentar novamente, não desistir facilmente daquilo que ela quer. O desenvolvimento da linguagem. A linguagem é uma das capacidades mais fundamentais do homem. Ela assume várias formas, escritural, corporal, musical, matemática. Saber utilizá-la bem é uma grande vantagem que possibilita alcançar um desempenho melhor em inúmeras situações, desde uma prova até uma entrevista de emprego. muitas vezes, pessoas não são estimuladas ao desenvolvimento da linguagem desde cedo. E a situação acaba se tornando uma bola de neve. Eu costumo dizer para os pais que essa primeira infância até os sete anos é o alicerce da nossa vida. É a base da nossa vida. Então, a gente tem que ser bem convicto do que a gente quer, do que eu quero passar para o meu filho. A educação é a formação do caráter do ser. e aí entra como aliado seu à escola para colocar uma filha. Quanto mais incentivo e estímulo positivo a criança tiver, melhor será sua compreensão e desenvolvimento. É verdade que aprender a comunicar por escrito separado ali é um dos pilares de quase todos os sistemas de ensino, o que muitas vezes vence as inúmeras outras linguagens. Escolher uma escola com uma proposta pedagógica bem fundamenta uma proposta pedagógica bem fundamenta no eixo da linguagem e é essencial a construção de sua base alfabética, mas principalmente para ser produtora do conhecimento. É necessário uma escola que ajude o nosso filho a se tornar fluente nas linguagens. Seja a linguagem materna, seja uma outra língua, independente, ele vai aprender isso com a vida. Hoje, com a utilização das ferramentas tecnológicas que já já eles vão ter acesso, o pessoal do Jardim 3 já recebeu do primeiro ano o login e a senha da plataforma, eles vão ter acesso à plataforma, eles vão desenvolver atividade na plataforma, mesmo com aulas presenciais, a plataforma ela vai estar presente na vida da criança do ano de 2020 para lá. Na nossa escola, a gente já trabalhava com algumas atividades online, onde eles desenvolveu, tinha a possibilidade de assistir as videoaulas de inglês e atividades de matemática. A pandemia veio, trouxe essa realidade mais que diária, de estar todo dia no computador e ela veio para ficar. Isso não vai sair, não vai mudar, não pode mudar. As escolas têm que se reorganizar, se reestruturar para fazer com que o meio tecnológico seja usado de fato para esse uso, aliado do aprendizado. As crianças utilizem essa ferramenta não só para ficar vendo vídeos no YouTube que muitas vezes nem vídeos produtivos são, não vai acrescentar em nada, muito pelo contrário, às vezes ensina coisas que não cabem, não é o que eu acredito, não é o que eu quero que ele veja, ele acaba vendo. Então, quando as escolas dão essa, entram, proporcionam uma plataforma, é para, dentro daquela plataforma, a gente colocar vídeos que eles possam ter acesso, uma videoaula, um exercício, então ele vai usar o celular da mamãe, o celular do papai, vai usar o computador, o notebook, entra na plataforma e deixa ele brincar, deixa ele explorar aquele recurso, vamos fazer juntos, vamos trabalhar juntos. as turminhas menores, jardim dois, jardim um, primeiro ano, a gente vai dar uma segurada, tá? A gente não está mandando agora. A conexão caindo, a gente entra de novo, tá? Eu recebi aqui que vai cair a conexão. Para evitar que seu filho tenha qualquer defasagem no desenvolvimento da linguagem, é altamente recomendável matricular o seu filho na primeira infância. É óbvio que tem as exceções, tem criança, ah, tia, mas foi tão difícil para a creche e teve dificuldade. Às vezes acontece. A questão que a gente traz aqui é que há uma probabilidade maior da criança tem as exceções. E aí tem as exceções. Obrigado.